Se liga rapaziada, como é fácil vocês mudarem a moto de vocês, como é fácil vocês ganharem potência, realmente transformar o negócio. Eu tô aqui com uma curva no dinamômetro de um serviço que foi feito na oficina, que me impressionou, que eu olhei pro negócio e falei pô, eu vejo isso todo dia, a minha vida é essa, é essa oficina, é esses resultados, mas me impressionou, que coisa louca. Então assim ó, é fácil, é simples, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui ó, uma receitinha, arroz e feijão, que muda em porcentagem, nesse caso desse resultado aqui ó, nós vamos colocar em porcentagem, tem que fazer o cálculo de porcentagem, e se alguém souber fazer esse cálculo inclusive, deixa nos comentários aí, no decorrer do vídeo você vai entender o que eu tô falando. Pop 110, a moto que tem 110 cilindrada, é um motor pequeno, é um motor que a proposta não é ter uma potência alta, então ela tem uma potência realmente baixíssima. Hoje, vem um ano aqui de Pop 110, São João Batista, rapaziada, dá uns 200km daqui, dá uns 200km, a capital de Santa Catarina, que é Florianópolis, tá 180. São João Batista, se eu não me engano, fica pra frente, você passa a capital, passa a palhoça lá, o bagulho é longe. Os caras vieram de Pop, então só do cara ter chegado aqui de Pop, o cara já é um guerreiro já, né? Mas enfim, ele vinha pra poder colocar um comandinho na Pop, porém, eu sou o cara que eu entrego... Eu já pedi pra vocês comentarem e curtir? Pedir já, sorriso. Não. Não, então deixa aquele comentário que ela curte pra nós, por favor, né? E se inscreva no nosso canal, e bora continuar. Eu sou um cara que eu não vendo só o comando, eu não trago mérito só pro meu comando, eu ensino a fazer os alinhamentos. Fala, você quer ter o resultado? É o comandinho que a gente faz, que nós disponibilizamos e que dá um gás enorme, é indiscutível. Mas ó, calibra o pneu, deixa a correntinha bem engraxada, né? São detalhes que fazem a diferença e nós passamos vários detalhes aqui pra rapaziada. E nesse caso aqui, a moto veio aqui e quando os meninos instalam o comando, é natural eles ir lá e calibrar o pneu e passar a graxinha na corrente. Igual toda oficina, o cara vai lá fazer um serviço, o cara vai lá e estiga e engraxa a corrente. Não é isso daí? É natural daqui já. E olha a curva da moto, rapaziada. A moto tinha incríveis, 7 cavalos, olha aqui ó. 7 cavalos. O menino ele fez um story dessa moto e o formato, você está ligado, que é diferente. A plataforma tem que filmar com o telefone deitado. Na outra plataforma, o telefone é em pé. Mas eu vou pedir pra ele colocar mesmo que vai ficar o formato diferente, pra vocês poderem ver o story da moto e o momento que a moto passou aqui. Assistiram, hein? Viram? Então tá bom. Aí, colocou o comandinho, passou aquele óleo na corrente e deve ter enchido o pneu. Você acompanhou o sorriso? Os caras fizeram mais ou menos. Foi isso daí? Foi isso daí. Que escape, Maltinha? Um escape estralador. Ó, escape estralador. Não é o escape ideal pra resultado. Porém, aqui é uma análise comparativa, nós não mexemos no escapamento. Então, o ganho foi em cima do que ela era. Não interessa se é estralador, se é original, se é aberto. Mas se fosse o aberto, eu ia ter o ganho, mas possivelmente na mesma proporção. Ele ia estar melhor com o comando original, ia ficar melhor ainda com o comando preparado, mas a proporção, sacaram a pegada. E aí, eu não tava aqui, eu tava, eu tô correndo atrás do problema que eu tenho de tosse da garganta. Fui fazer uma endoscopia, eu tava bem louco do ácido. Acho que eles injetam, sei lá o que eles injetam na veia da gente. É droga. Mas enfim, tava loucão, rapaziada. Só isso aí, colocar um pouquinho aí também de como que eu tava no momento. Dá até pra ir dirigindo. Não dá muito não, né? O cara levanta, dá uma tonteira, um sono. Por isso que eu não fiz o vídeo pra vocês. Mas tá bom, vamos voltar pra cá. E aí, colocaram a moto e passaram no Dina. É, rapaziada, hora da verdade. Será que veio o resultado de Bomandina pra piseira? Vamos de marcha? É, muita potência, hein? Pessoal, olha só a diferença. Filma pra cá, filma aqui. Olha a diferença. Eu vou colocar a curva aqui agora. Olha aí, ó. Vrau. O pessoal, ó, esquece os números. Olha pra curva. Olha, olha pra essa baixa. Olha como que foi o ganho da moto linear. Desde baixo. Eu vou deixar ela vermelha pra vocês poderem. Olha o ganho. Desde a baixinha. Média. Olha aqui, ó. Onde era o pico. O pico de potência, vocês conseguem perceber, ó. Uma análise só visual. Era aqui. Vocês conseguem perceber, ó. Além de ter uma potência bem maior, a potência ela tá crescente, crescente. E com o nosso comando, o pico de potência, ele foi deslocado pra esse ponto aqui. Então, nós tivemos aqui, ó. Um deslocamento do pico de potência. Mas, mas no pico de potência, teve um ganho considerável demais. Até a mesma oscilaçãozinha que tinha aqui. Tem aqui também. Ela só que tá engraçada. Mas, enfim. Deslocamento do pico de potência. E do pico de potência pra frente, pessoal. É onde o negócio é mais impressionante. Por quê? Porque vocês conseguem perceber, ó. Que a relação... Olha a relação. Olha o que ganhou aqui no começo. Olha o que ganhou aqui no final. Ela veio ganhando muito. 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 A moto cortou até com mais vontade. Possivelmente uma pressão de pneu também, ó. Que foi modificado. Porque ela ganhou até velocidade aqui, ó. Mas, olha esse ganho. Agora, alguém aí do vídeo, faz o cálculo de porcentagem aí, por favor. Porque, olha só. A moto aqui, ó. Vamos pegar... Vamos pegar... Olha como ela vinha caindo. Se eu for pegar no ponto que ela morria... Ó. Aqui ela morria. 4 cavalos redondos. Ela morria aqui, ó. Ela tá com 6.2. Sacaram? Se eu for pegar aqui, ó. Num ponto onde ela tava sobrevivendo... Vou pegar o pico, né? Pra dar uma... A diferença ficar menor. Ó. 4.63. 7.11. Se eu for pegar nos vales, ó. Aqui você tá vendo que... É um vale aqui, ó. E aqui também tá num vale. 4. Quase 7. Então 5, 6, 7. A moto... Ô, pessoal. É diferente uma moto que tem 12 cavalos... Ganhar 2, ganhar 3. Uma moto que tem 14 cavalos... Ganhar 2, ganhar 3. Aqui eu tô falando de uma moto que tem... Que tem 7 cavalos. Sabe, cara? Aqui eu tô falando do momento que ela tinha 4 cavalos. Ela ganhou 3 cavalos. Onde ela tinha 4. Então, se fosse pra 8, ia ser 50% de ganho. Ia ser o dobro de ganho. Fazendo coisas básicas que eu falo pra vocês. Além de ter o meu produto, que é o comandinho, que é o brabo, que não tem jeito, que eu vou ser obrigado a fazer propaganda nele, né? Porque um resultado desse daqui... Eu tenho que fazer... O que é bom tem que ser fazer propaganda, né? O que é bom tem que ter mídia e tem que ter marketing em cima, né? Porque o bagulho é bom. Mas, rapaziada, olha só. De 4 pra 7. Vocês estão entendendo a porcentagem de ganho que teve nessa moto? Vocês imaginam? Vocês imaginam assim, vamos trazer pra... O negócio tinha 40 cavalos. Foi pra 70 cavalos. Sacou? Pra poder ficar diferente. Você imagina uma XT660 que dá 40 cavalos na roda. Aí eu fiz uma preparaçãozinha aqui, ó. Nela. E ela foi pra 70. Você imagina o ganho. 70. Vocês estão entendendo? É que nós estamos falando de uma moto que se arrasta, né? Numa popzinha que veio pra cá, assim, remando com o pé. Mas imagina o start que não foi isso daqui. A diferença que essa moto não deu pra poder voltar lá pra São João Batista. Né? Com esse ganho de potência. Óbvio que uma moto que tem 40 cavalos não vai ganhar 30 cavalos. Mas essa analogia é em porcentagem. Pra vocês poderem entender o quão grande que foi esse ganho. Isso daqui é um ganho absurdo de potência. Esse gráfico aqui, ó. É algo absurdo. Mas como que ganhou tudo isso? Colocando um comandinho, calibrando o pneu e esticando a corrente. Três coisinhas. Sabe aquele arroz frango sem mistura nenhum? Que eu falo pra vocês? Então, rapaziada. É simples assim. É simples assim. Além de usar meu comandinho, se liga nos detalhes. E quem já se liga nos detalhes, se liga no meu comandinho também. Que nós temos pra poder vender. E ele proporciona isso daí, ó. Simples assim. Que bacana. Tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Feliz. Com resultado... Sei lá. Defina aí. Comenta alguma coisa aí pra mim. Nem que seja assim, ô, Jet. Você tá viajando, mano. A moto não mudou nada, cara. E essa mudança aí, ó. Eu faço só de... Qualquer coisa. Comenta aí. Então, pô. Foi da hora mesmo, né? O bagulho mudou demais. Imagina essa carniça com quatro cavalos. Agora tá com sete, né? Não é muita coisa. Mas olha a porcentagem da merda. Olha o tanto que ganhou, rapaziada. Quase, sei lá. Trinta e poucos por cento. Quarenta por cento de potência. Você tá doido? Tamo junto, meus amigos. Até o próximo vídeo em marcha. Porque você vai lançar isso. Nove minutos sem tossir. Isso é um milagre. Parabéns, cara. Nós desligamos a câmera. Ele pegou e me deu parabéns. Eu falei, por quê? O vídeo ficou bom? Não, não. Nove minutos sem tossir. E aí